Se ele for legítimo é isso, tem esperança, velho. Acabei já. Boa. Já smoke aí que eu vou plantar. Tem madeira aí, aprendiz. Ó, vou bangar, vou bangar. Peraí. Bangou ele, tá? Ai, porque é belo. Ah, mano, ninguém eu tenho. Tô mal, mano. Eu ia plantar, tentar todo mundo com o posto. Boa. Boa. Trouxe um CT. Caralho, mano. Minhas balas não pegam, pô. Olha o barba, mano. Olha o que o barba tá fazendo. Meu Deus, velho. Boa, rapaziada. Vai dar boa, vai dar boa. Tá, meu. Ah, tá na... Aham. Eu sei que ele tá no bomb junto com o barba. É o barba, esse retardado, maldito. Virou já. O rei delas. Ah, vou ter que prestar atenção um pouquinho mais no jogo, né, mano? A gente tá jogando com um bloco da cabeça. Igual o barba, tá muito sequelado, filho. O barba deve tá com algumas sequelas. Não, choro. Sei lá. Opa, tem grado aqui. Opa. Opa. Outro aqui comigo. O cara do esgoto. Pô, ninguém pega o cara do esgoto, hein, viado. Ah, tomei. Dois porra, velho. Mó cara aqui, viado. Caralho, rapaziada. Tá cheio de cara ali, mano. FPS ainda tá trolando, velho. Tá morrendo esse moleque, mano. Tá perdido no mapa. Morreu. Sai daí, mano. Vai lá, boa, filho da puta. Nossa, meu Deus do céu. Tá aí, morreu, 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 morreu. 320 por quê? Meu Deus do céu, 1080p. Pô, a gente tá com menos rum já, fi. Caralho. Ah, não, viado. A gente hoje tá com sorte pra gravar. A gente nunca grava junto, tá ligado? Quando vai gravar junto, dá essas merda. F total. Pô, mano, a gente vai ter que jogar por nós aqui, tá ligado? Bom, boa, boa. Eu vou matar uns aqui, mano. 20 eu mato, no mínimo. Vai ser com vocês. É, você tá droppando, velho. Tá fazendo live. Tô com 30%. Esgraçado aqui, tá me enchendo o saco. Tá tentando, velho. Me encanta a vinha quando eu gosto no rosto. Faz um chupi, chupi bem gostoso. Pô, mano, tem escadão. Então o que você fala é meio, é? É. Tem mesmo? Não, tem um bem aqui, mano. Tá avançando no meio. Tô rotacionando aí com vocês, mano. De lado, velho. Porra, velho. Onde é que ele tá, mano? Ah, tem mais um. Bora, 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 bora. Tá meio, velho. Não, ele tá... Boa. Porra de teco-teco. Alguém tem uma mirinha pra droppar, não, mano? Tô sem grana, velho. Alguém tô sem grana. Ô, viado. Mirinha, mirinha eu não tenho, tá ligado? Tem alguma coisa aí? Qualquer coisa. Ó, larguei uma mirinha aí. Rod, pai. Ô, quer dar pezinho lá? Ah, não. Agora já foi, agora já foi. Ah, me dá pezinho lá. Me dá pezinho lá, Badas. Por favor, por favor. Me dá pezinho pra mim. Beleza, meu nobre. Ah, daí tu fica... Ah, tu fica na minha frente, mano. Tô mal, tô mal. Tô um cara aqui, tô um cara aqui. Boa. A barba tomou meio, velho. A respeito dele caiu lá. Mano, vou esmocar, vou esmocar. Tem escada, né? Pode ir, mano. Escadão. Tem meio, tem meio. Aham. Rachada, aquele ali. Peguei o último. Peguei o último aqui, corta. Senhora, meio. Peguei. Vou plantar, mano. Tem o outro. O último tá aqui comigo. Pode plantar. Contou a onde? Contou a onde? Contou a rua. A rua? Peguei. Não, peguei sem querer. Pai, tava botando, ó, hein, filho. Tá maluco. Bota, pai, em mim, vai. Ai, eu nem te amo. Isso, velho. Lá, ele. Lá, ele, filho. Então, tá, vou te dar pezinho lá, ô... Dá, velho. Vá lá, vá lá. Nossa, velho. Tô precisando de dormir, mano. Tô enxergando o jogo todo em base. Sai, meu parceiro. Ah, tu quer usar drogas? Eu tô fazendo live até tarde, aí... Pô, mano, eu tô teletransportando, velho. Ah, eu... O baros caiu, mano. Ah, não. Qual foi, mano? Tô cego do zóio. Porra, tô teletransportando, velho. Que porra é essa? Mosca chata, velho. Esse carangu não tem caroço. Morri. Morri, mas desmoquei. Pô, Deus. Boa. Último tá, Dega. Desceu. Só plantar. A bomba já foi plantada. Meio, 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 meio. Meio? Pô, é isso. Pá, meu ping caiu pra caramba, rapaziada. Tipo, o meu subiu na hora que eu fui matar esse cara, velho. Vai, vem. É, eu não tô aqui. Pô, eu fui dar pezinho pro Fer ali e comecei a teletransportar. Vai, me dá pezinho de novo aí. Me dá pezinho de novo aí. Tô roxando lá. Pô, porra, é tu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pá, ficou base. Ó, dá pra te pegar até os caras do meio aí. É? É. Nada, nada lá por enquanto. Espera um pouquinho. Tô roxou o túnel. Ah, deixa ele soltar, deixa ele soltar. Quero que ele suba escada, mano. Tô mirando escada. Lá tem um, tem um lá. Essa velha ideia dá isso, hein? Matei um. Tem outro. Matei o outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bem matadorzinho, né? Eu tô, mano. Madeira. Madeira, madeira, madeira. Mais um aqui. Ai, mano, 93. 93, mano. Uma bala. Uma bala é boa. Deu o último. É o último eu não sei, né, mano? Sim. Qual foi, rapaziada? Planta essa bomba aí, viado. Vai, Sampos. Corre aí, mata esse cara. Ah, velho. Maluco, eu tava aberto, hein? Tê que ter recuado. Eu tava maluco. Dei pezinho ali pro... Pro Fer. O Fer passou o Vapo em dois. Eu vou pegar na pokebola, pô. Aí, bora, 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 bora de novo, bora de novo. Pezinho lá, vai. Cuidado pra não ficar muito manjado. Eu vou ficar ali na ponta ali, tu consegue pegar até o no meio ali, tá ligado? Beleza, beleza. Beleza. Puxa, vai ele. Ó, tem cara à costa. Bangaram. Ó, o cara vai entrar a casinha aí, ó. Ele voltou, ele voltou. Ele não é lá. Eu vou ali pro meio, mirar meio, mano. Fica aí na casinha mirada aí, mano. Pra madeira, eu vou mirar o meio lá. Fica aí, vai ser o quê, mano? Tem que fazer algum pique, né, pai? Não sei, mano. Acho que é ar, né, ou não? Ah, tem muita gente, cara. Ah, ele tem aqui, pô. Tem muito dano. Tem madeira, tem madeira. Ó, meu FPS caindo. Vai, Sam, vamos junto, vamos junto. Esse cara tá... Ai, mano, ele cagou uma gás aqui no mundo. Cara, eu vou te contar, velho. Se pique seu dedo com essa P90, tá chato pra caralho, mano. Pegou a cara. Ai, que ódio. É bom, irmão. É bom. A gente tá ganhando ainda, mano, por causa que esse mapa é... Alguém dá uma pamelinha aí, mano? Eu tô sem... Aí, ó, larguei lá. A pamelinha do Bates é mó bonita, hein, mano. O Badas... Ah, mano, vou ver se eu pego um ali. Curtiu ela, mano? Não, velho. É só, eu tô jogando nada, velho. Vou pegar algum meio ali, mano. Nossa, smokearam, mano. Os caras pau no cu, hein. Ah, me bangaram. Cuidado com o cara da meirinha, velho. Aham. Tô esperando a smoke acabar aqui, mano, pra dar a cara. Pô, boa. Tá atirando com a minha cara, velho? Toda hora me matando nessa bodega? Me bangaram. Não foi eu? Tô sendo escadão. Tô, vou bagar... Vou... Vou... Pegar uma grada lá. Pegar uma, tem uma flecha, tem? Tem, não tem, não. Gastei já. Tá atirando com a minha cara. Ah... Tô com seis estrelinhas aí, mano. O pai é seis estrelas. Lenda. Sua puta. Bangaram Tirei a cara Peguei um aqui Um madeira Ah meu deus mano, esse barb é um retardado Faz barulho aí, espota aí o Samp que eu vou dar no meio deles Três caras que eu vou tá doendo Eu tô te cuidando aqui da casinha Olha o que que esse barba fez, meu deus Tem, tem Ah tomei Porra tomei do tio Sam Pode plantar aí viado Os dois últimos estão aí na adega Cuidado Deve tá vindo um Costa e um que tá na adega aí Costa já Tá, tá, tá madeira Não tá madeira Ai, passou, passou, passou Beleza, o Santos vai todo mundo Só espera, só espera o clique GG Boa Samp, jogou Chegou a matar um Samp, eu não vi Chegou 9 barra 2 Morreu duas vezes, caralho, mano Morri seis Morri seis também Papo reto, vai tá jogando Eu vou segurar Eu vou jogar, mano Vou jogar Esse daqui tá maneirinho ainda, até pra postar Eu vou jogar Eu vou jogar Muito, muito, caracol Dei dan Ah, meu deus Que caracol rapaziada Dei dan em todo mundo na granada Boa, velho. Bomba foi plantada. Boa. Tem um caracol. Hum, tem dois caracol. Ah, já foi agora. Achei que o Fer tava entrando, velho. Não, não. Tem um caracol. Ó, tem perda toda. Ai. Eu chego ao louco, porque achei que o Fer tava entrando. Davi me ter ido no shield. Esse... Esse bárbaro aí me deixou mal na fita. Só eu aqui na B. De novo aqui. Tem rua. Peguei aqui o Bombi comigo. Boa. Ah, não cheguei. 62 de dano. 66 de dano. Bombi tá... Ah, tá lá no... Boa. Boa. Porra, pegou a meirinha ainda. Você viu como é que mata na B. É, é. Jogou muito. Tava madeiro. Ele deve tá pelo meio aí. Tá aqui, tá aqui. Tá virando já. Uhum. Tá pegando a faca, mano. Dois também. Boa. Porra botou, hein. Ah... Eu amo o faquinha. Boa. Ah, o Fer jogou ali, hein. Eu amo o faquinha. Uf. Essa, velho. Quase que eu acertei que é outra ainda no maluco. É o rei da faca, mano. Já faz nove vídeos seguidos que eu mato no mínimo uma faca no vídeo, mano. Tanto tá fatiando esse cara, então. Porra, mano Ai, foi que a penelona É meu bordão agora, tá ligado? Não dá Eu só fiz erro aí, mano Eu matando os caras na faca Mano, teve um vídeo que eu matei três seguidos na faca, mano Eu banquei palácio, matei três seguidos, mano Todos os três na faca Ai, ai, ai O Barba já foi de base, já Peguei Tomei Peguei Boa, boa, boa Boa, é isso, porra, acabemos com o rush deles Aprendiz Aprendiz